Música Parabéns essa data querida Mais um ano de vida se tem Quando todos cantam pra você Parabéns, parabéns, parabéns Com ele nessa data querida Salve, salve o seu aniversário Deus me deu muitos anos de mim Pra viver mais de um centenar Não sei onde é feliz, mas feliz Essa festa vai deixar salto Música 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 Viva o aniversário! Viva o aniversário!